Arthur Duval pode ser um pouco duro às vezes, talvez você não saiba disso, mas... O Arthur também cresceu sem fundo eleitoral e não teve nenhum amigo em nossa assembleia. Mesmo assim eu nunca vi ele chorar, ficar zangado ou se dar por vencido. Ele está sempre ansioso por melhorar. Ele quer ser respeitado. É o sonho dele e arriscaria a vida por isso, sem hesitar. Meu palpite é que ele se cansou de pagar imposto e decidiu fazer alguma coisa a respeito. Embora ele seja jovem e esteja aprendendo, ele sabe o que significa ser forte, como o pai dele foi. Acho que ele sabe melhor que qualquer um de nós o que o plano diretor está passando. É a fata de câncer e direto entre eles por trás. Não, não, não... as pessoas são mais rápidas? Sim, sim... Vote Arthur, vote 51 Vote Arthur, vote 51